Sou flamenguista no superchat, sou flamenguista, Corinthians é favorito pra hoje e se for inteligente vai forçar o terceiro cartão amarelo de Gabigol e Everton Ribeiro para o jogo de volta, sem esses dois no Maraca, o jogo fica aparelho. Muito amigo, hein? Muito amigo, nossa senhora. Obrigado, grande flamenguista. Nossa, muito obrigado, rapaz. Eu não quero ser inimigo, com o amigo ele faz isso, imagina que é inimigo, pelo amor de Deus. Gabigol e Everton Ribeiro estão pendurados? Eu não sei, não sei, acho que não. Ô, mano, se você fosse Vitor Pereira, Gabigol e Everton Ribeiro pendurados, a informação do Rubem Júnior, flamenguista, teria alguma orientação? Ah, teria, cuidado com a orientação, hein, mano. É, uma vez que você deu uma orientação, eu trouxe tudo o caramba. É, arrumou uma confusão danada. Não, mas ó, o Everton Ribeiro, Kleber, é mais difícil dele tomar cartão, o cara, eu não lembro de cartões assim do Everton Ribeiro. É, toma muito pouco, isso aí é da competição inteira. Exato, é um cara que não tem praticamente cartões, ele deve se moviar no cupido até agora. Isso é porque ele é capitão, alguma reclamação ou outra que fez. Mas, ô, Papa, o cara que é xiliquento e nesse ponto aí o nosso telespectador aí tem razão, é o Gabigol, hein. O Gabigol pra tirar ele de giro aí é rapidão, velho, é rapidão. Não, e o Flamengo tem outros pendurados, né, o Flamengo tem o João Gomes e o Léo Pereira também, que é o zagueiro. Não, e o Flamengo tem o Flamengo.